É aqui, chegamos Nossa É arrepiante Não é legal? Podemos causar um problema Eu sei Será que os cérebros ainda estão aí? Só há um meio de saber Vamos, vamos ver Não, a única coisa que vai verificar é a saída Fique sabendo que vocês estão muito além Olha, o bico de banana está com medo Você vai ser o bico de banana, seu feupudo Fique sabendo que todos nós estão em perigo Perigo Eu ando na selva braba Eu rio da cara do perigo Ha, 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 ha